E sempre assim ele só corria Com sua moto pela cidade Ninguém sabia de onde vinha Sua paixão, a velocidade Todas as manhãs quando ele saía Alguém chorando muito lhe implorava Não corra muito nas habilidades A sua vida é a minha estrada Na expressão de seu rosto amigo Ele mostrava muita vaidade Um campeão ele se sentia Cortando os carros pela cidade Mas isso um dia aconteceu A sua moto então falhou E aquele mundo que ele imaginava Em um segundo se acabou Hoje ele corre pelas alturas Em alta velocidade ao encontro de Deus Depois da sua partida Muitas lágrimas caíram pelo seu destino Traçado por uma maldita moto Mas isso um dia aconteceu A sua moto então falhou E aquele mundo que ele imaginava Em um segundo se acabou E sempre assim ele só corria Com sua moto pela cidade Ninguém sabia de onde vinha Sua paixão, a velocidade E sempre assim ele só corria Com sua moto pela cidade Ninguém sabia de onde vinha Sua paixão, a velocidade E sempre assim ele só corria Com sua moto pela cidade